Oi gente, com calor! Tudo bom com vocês? Espero que sim, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer mais uma abertura de sacola do Boticário, meu segundo pedido do ciclo 14. Vamos para o vídeo? Então vamos lá gente, vamos abrir sacola. Olha aqui, vamos abrir a sacolona, olha aqui. Vamos. Iêêê! Então vamos deixar um pouco de lado aqui. Vamos ver o que veio. Não reparem na bagunça, tá gente? Eu falei isso em outros vídeos, mas é o processo de arrumação aqui. Então vamos lá. Gente, peguei alguns materiais de apoio, digamos assim, olha. Apareceu lá papel de senda e eu peguei, tá? Porque eu precisava completar o pedido e eu também quero ter pra fazer os pacotes de Natal, pacote de presente em geral, né? E é legal quando tem da própria loja. Olha, esse é o papel de seda do Boticário, esse vai focar. Tem o desenho de ânforas, ó, bem bonitinho. Olha, agora sim acho que deu pra ver. Então, cada pacotinho desse tem 25 sedas. Eu peguei, então, 4 pacotes aqui, olha. Então dá 100 papéis de seda no total. É um valor bom, tá gente? Ai, na hora que eu peguei, eu tirei a nota, agora eu não sei onde eu coloquei pra falar pra vocês. Mas tem lá no app, ó, no aplicativo, só coloca lá seda, que daí vai aparecer, tá? Aí outro material que eu pedi, eu queria o adesivinho, mas o adesivinho tava indisponível. Aí eu peguei, olha aqui. Eu peguei um pacotinho aqui, com aquelas tags, ó, pra gente colocar nos pacotinhos de presente. Você é especial aqui. Você é especial e atrás aqui, para com carinho. Bonitinho, né? Acho que tem 50 aqui, gente, se eu não me engano. Não tá anotado aqui. Ah, tá. Tag. Sem fitilho. Pac com 50 tags. Então tem 50. Então, acho que isso aqui não deu a usar tanto, né? Igual a seda, né? Então, 50 nesse pacotinho. Mandaram dois pacotinhos aqui de amostra, dos 214, Dark Might. Isso aqui já tinha vindo, né? Mas veio de novo. Aí, gente, eu peguei dois floratas aqui, pra pronta entrega. Um blue e um gold. Não quis o Z, eu... Não gosto do que ele. Mas se eu tiver pedido, eu pego. O que mais? Peguei uma loção hidratante da Sophie Miraculous, Lady Bank. Ai, consegui pegar um. Se eu soubesse que ia acabar, tinha pego mais. Mas a colônia já estava em falta. Não consegui pedir nenhum. Ai, que pena. Aí, agora, aqui, alguns desodorantes. Olha, cuide-se bem, acalma. Esse aqui, gente, eu amei ler lá. Ele é hipoalergênico. Eu só posso... Eu mesmo só posso usar hipoalergênico. Infelizmente. Uma pessoa que gosta tanto de perfume, desodorante, cheirinhos, como eu, não posso usar desodorante. Tem muita alergia. Ih, que pena, né? Faz muitos anos já. Então, só esse hipoalergênico. Tá aqui pra... Pronta entrega, né? Qualquer coisa. Posso até pegar algum graminho também pra usar, que é os únicos que eu posso usar. Olha, aí peguei o... De transpirante de... Aerosol. Peguei três... Rosa e algodão. Um de arbo. E dois de nuvem. Aí peguei também... Três body splashes. Olha, gente. Dois do Egeodote. E um do Egeo Blue. Esse aqui eu queria do... Do... Aerosol, mas não tinha. Daí eu peguei... Acabei pegando o body spray. Temos três desodorantes Rolon. Um de sol e água fresca. Ai, que gracinha, gente. Que bonitinho que eles são. Um de nuvem. E um de leite mel. Muito bonitinhos. Olha, gente. Esse aqui eu fiquei fazendo propaganda porque eu usei e adorei e acabei vendendo, tá? Pra dizer que estão vendidos pra pessoas diferentes. Esquadrando o brilho. O leave. Ele é muito bom, tá? Não que deixe brilho. Mas ele é bom pra quando você passa antes da escova. Se ele cria, assim, uma... Película. Fica muito bom. Eu gostei. Eu gosto quando eu uso. Tá? Não usei agora. Dessa vez. Mas gosto sim. Aí, mais um produto que tá vendido aqui é uma máscara do Matt. Esse aqui é fonte da nutrição. Cabelos grossos. Dizem que é muito boa, né? Que derrete os fios e tal e tal. Ai, peguei um brilho labial aqui de Sophie. Fazer um kitzinho ali com creme, pode ser, com hidratante. Olha que gracinha. Ai, gente. Peguei mais um Lily de 30ml perfume. Pequenininho. Olha, gente. Que miniatura! Fazer... Mais um não, né? Porque eu tinha pego creme acetilado. Então, esse aqui eu quero fazer joguinho com creme acetilado. Olha que gracinha, gente. Tá boninho. Mas 30ml é normal. Não é tão miniatura. Porque 30ml... Nossa! Só comprava perfume portar de 30ml sempre. É. Dá bem pra usar. Tá muito tempo. Aí, pedi... Que sabonete meia. Pensa em fazer algum kitzinho, né? Com as coisas que eu já comprei. Dois sabonetes. Achei tão bonito. Olha a cor dele. Cinza, né? Cinza meio. Olha aqui, gente. Que graça. Esse dá pra focar. Nossa, um cheiro muito bom. Homens devem gostar muito desse aqui, gente. Muito bom. Pra dar de presente, olha. Meninas. Pra dar pros meninos. Peguei também um bote álcool em gel pequenininho aqui. Acho que era um dos únicos que tava disponível. Olha que gracinha. Muito minúcio, né? Aí, tô vendo aqui o que eu ganhei de brinde do pedido acumulado, né? Então, veio esse álcool em gel de nuvem. E o shampoo Nativa Spa Ameixa. Então, esses dois aqui foram um brinde. Eu peguei, gente. Cês viram que tá... Nesse ciclo tá em promoção dos demonstradores. Leve quatro, pague três. Só que aí eu peguei seis. Então, quatro ficou mais barato. E dois, preço normal. Porque não tinha. Eu testei todos os códigos que tinham lá. Só alguns que tinham disponíveis. Então, olha o que que eu peguei. Estileto Elegance. Masculino, né? Connection. Outro masculino. Florata Lamour. Esse é bom que eu tenho dois aí. Pronto, entrego. Horizonte. Ah, o lançamento. Olha. Coffee Woman Sense. Coffee Man Sense. Legal, né? Então, foram seis demonstradores. Veio mais uma revista aqui do ciclo 15. O 15, né? Do ciclo 15. Que vai ter essa nova linha Botica. Olha que máximo, gente. Cuidados sociais. Louca pra experimentar essa linha Botica aqui. Deve ser boa, hein? Será? Não sei. Vamos ver, né? Os próximos passos aí da Botica nessa linha aí de skincare. Eu achei o máximo que eles fizeram isso aí, porque não tinha, né? Gente, olha o tanto de sacolinha. Pra finalizar aqui o pedido. Muitas sacolinhas. Muitas sacolinhas. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze sacolinhas. Todas do mesmo tamanho. Todas pequenas. Isso aí, gente. Essas são boas. Ó, a minha central sempre manda aquela... Que eu vejo às vezes que outras vêm separadas. Sempre vêm aqui dentro, assim, ó. Tá? Aquele fundo de sacolinha. Até hoje, todas... Acho que nunca vêm separadas. Vêm sempre assim dentro da sacolinha. Pra depois a gente, na hora que for usar, você coloca. Nossa. Legal, né? Porque eu pedi bastante coisa também. Nossa, que pedido grande, gente. Nem vou mostrar que tem metade aqui embaixo, metade aqui em cima. Mas foi bastante coisa. Mil deias, assim, mas bastante coisa. Então foi isso, gente. Ah, estou com muito calor. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quem gostou, se puder, dá um like. Pra me ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Quem não for inscrito, se inscreve. Se quiserem deixar alguma sugestão, comentários. Escrevam, inscrevam, inscrevam. Fiquem com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo.